Ontem aquela galinha já veio aqui, eu postei até um vídeo no short, ela veio e botou um ovo e eu disse até amanhã, você será bem-vindo, olha ela aí outra vez, já veio botar outro ovo, eu pus aquele paninho ali, para se vir como um ninho, ela está ciscando, ciscando, ali. Aí, agora mesmo ela botou o ovo aqui, eu até postei já um vídeo no short também, vou deixar a descrição aí em cima, ela botou um ovo bem aqui e o Theo só fica olhando, aí essa outra aqui acostumou a botar aqui em cima, ela acostumou a botar aqui, olha. Daqui a pouco ela já vai começar a cacarejar, né Theo? E o Theo só vigiando, uma já botou aqui e a outra botou ali, aí a gente diz, isso que é bem-estar animal. Bota o ovo onde elas querem aqui, entendeu? Aí fala que tem o ovo saudável, que é o ovo mais saudável do que esse, que elas botam inteira a liberdade até dentro de casa, aí ó. Daqui a pouco ela vai começar a cacarejar aí. Você está cuidando aí, para ninguém roubar o ovo, Theo? Hein? Está fazendo a segurança da galinha, Theo? É? Olha aí como ele olha para ela. Olha, Theo. Não dá dura nela não, Theo, deixa ela botar aí do jeito que ela quiser. Vamos ver se sai um ovinho aí para o nosso omelete. Vamos ver. Fazenda Marimbas, Aurora Ceará, olha aí. Esse quintal aqui. É isso aí. Vamos ver aqui. Quando ela botar. Não olha muito não, Theo, ela vai ficar tímida, pô. Deixa ela botar aí do jeito que ela quiser. Ela já mudou de lugar, vem para cá, ó. Está ciscando ali no sofá. Já saiu dali. Isso aqui é a liberdade, né? Já vem para cá. Olha aí, botou o ovo ali. Está indo embora. Volte amanhã outra vez, viu? Pode voltar que a gente não se incomoda não. Botou mais um ovo. Olha ali. Né, Theo? Ia botar ali, não botou? Botou aqui no sofá, ó. Quentinho. Olha, Zé Líder. Mais um ovinho. Botou uma outra. Botou uma outra. Botou mais outra hoje. É isso. É isso.